Deus chamou o seu povo Deus chamou pra ser um guerreiro Pra lutar e com ele a batalha ganha Os sinais seguirão aqueles que crerem O poder do seu espírito vai derramar Os cansados e oprimidos serão libertos Não tem barreiras que impeçam Meu Deus, não verá Deus se chamou Vai pregando a palavra de Deus Não é em vão a sua jornada Deus tem recompensa pra quem é fiel Faltam ceifeiros pra trabalhar na sua seara Não fique aí de braços cruzados Se levanta e fala em nome de Jesus A palavra do Senhor não voltava a ver O pregador não precisa se preocupar Só precisa ter coragem em falar a verdade E o Senhor se encarrega de cumprir Não importa se alguém não gostar da mensagem A recompensa com certeza Deus tem pra você Deus se chamou Vai pregando a palavra de Deus Não é em vão a sua jornada Deus tem recompensa pra quem é fiel Faltam ceifeiros Faltam ceifeiros pra trabalhar na sua seara Não fique aí de braços cruzados Se levanta e fala em nome de Jesus Deus te chamou Vai pregando a palavra de Deus Não é em vão a sua jornada Deus tem recompensa pra quem é fiel Faltam ceifeiros pra trabalhar na sua seara Não fique aí de braços cruzados Se levanta e fala em nome de Jesus 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 Jesus